Boa tarde, meus amigos! Boa tarde, professor Belonga! Ó, já começou errado, hein? O certo é, boa tarde, desculpa estar interrompendo o silêncio da viagem de vocês, hein? Pegadinha pra prova isso aí, ficar ligado, hein? Cadê o mole? Ó, ó, hoje vamos começar o segundo módulo do nosso curso e a gente vai falar sobre venda casada. Cês tão ligado, né? O que é venda casada? Eu, eu conheço, professor. Zé Banana. É, venda casada é a venda que nós vende pros produtos pra todo mundo que é casado. E olha lá, caralho, esse gordo é lerdão, garoto. Dá um pescoção nele, Bilonga. Caralho, venda casada, porra. Falou merda, Negresco. Cala a boca, cala a boca, ele tá certo. Venda casada é isso mesmo. É todo produto que você consegue uma boa venda na volta pro trabalho, no trem, quando o marido tá brigado com a mulher ou quando a mulher é compradora compulsiva. Fala, caixa d'água. Professor Bilonga, esse dia vendi com facilidade uma caixa de maisena com o seguinte bordão. Olha a ena, caixa de maisena. Oportunidade? Caixa d'água, tá certo, você me deu bem. Maisena é boa pro marido que faz mingau e pra mulher que faz... Máscara pro rosto. Fala, Zé Banana. Eu pegaria a maisena, eu faria vários biscoitos e aumentaria meu lucro em 30%. Falou merda. Falou merda. Falou merda. Porque a maisena não estraga, o biscoito estraga e a maisena não. Mas a maisena também é perecível. Só quando abre a caixa, entendeu? Quando não abre, ela é imortal. Vamos aqui pra segunda parte. Eu quero saber a velocidade de pensamento de vocês. Vocês foram pegar o flagra com o produto de vocês na mão. O que vocês falam? Caixa d'água. Eu não tô vendendo não. Esses 147 picolé aqui é pra consumo próprio. Bem que não tem. Mais ou menos, caixa d'água. Não gostei muito não. Melhor pra próxima. Pode melhorar. Na próxima tu vai melhorar e vai ficar bom. Zé Banana. Eu posso te dar 30% do meu lucro pra você. E minha banana. Boa. Criativo. Tá usando aí o referencial do dinheiro. Muito bom. Sempre funciona. Negresco. É isso aí, Negresco. Gostei. Na dúvida corre. Tá certo? Agora a gente vai falar sobre a situação verbal. Como vocês se comunicam verbalmente. Eu vou dar uma situação e vocês vão me falar como é que vocês venderiam. Zé Banana. Situação. Feira. Vendendo fruta. 5 horas da tarde. Vai. Vem que tem. Vem que tem freguesa. Olha só. Tem limão pra passar no rabo. No rabo do peixe. Criatividade. Gostei. Muito bom. Sete pontos. Muito legal. Caixa d'água. Agora vou ser o seguinte. Japeri. Volta pra casa. Vendendo house. Vai. Eu não sei falar. Eu só sei latir. House. 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 3 por 1 real. Tchau. Gostei. Bem criativo. 5 pontos pra você. Muito legal. Negresco. Desafio agora. Afinal, quero que você me fale como é que você venderia bala. Praça de alimentação. Shopping. 3 horas da tarde. Vai. Boa tarde senhora. A senhora poderia me ajudar por favor? É que eu comprei essa caixinha aqui de bala na loja americana. E poxa. Tô vendendo aqui por 50 centavos. A senhora poderia me ajudar não pra me comprar negócio pra me comer agora? Que eu tô com fome. Se puder. Éajino. Éu. 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 Vou provar os caras. Can奥 de estado. Não vou avançar nada amém mesmo. Éu. É de filha, é de filha. Caralho, é minha. Toda a banana no início da cena. Caralho, salvo. Eu vou comer a casca, animal. Mas aí é legal você... Comer pouquinho por pouquinho mesmo. É minha, é minha. É tudo que você fala. Vai, recado.